Fala pessoal, e aí meu povo? Olha aí mais uma correria aí ó Esse equipamentozinho aí ó Ele já é bem antigo aí, tem uns 3 anos instalado aí já ele O 3G da Elce No caso tinha estragado esse cabo né E a gente veio fazer essa manutenção aí O cabo azul aí ó, vai lá pra dentro de casa, ela liga nos equipamentos Já voltou ao normal, tudo funcionando, tudo certinho E aqui é a nossa visão aqui ó A casa do cliente aqui, aqui é na Na entrada do mojozinho Vai ver um rapaz de moto aqui lá em baixo E é isso aí meu irmão Tamo na correria, a galera fica me cobrando os vídeos aí moço Correria demais Tamo em cima da caixa d'água aqui Sinal aqui ficou 61% no 3G com o aparelhozinho da Elce Esse aparelhozinho aí, pensa num aparelhozinho top de linha viu A cor que esse aí não tá bem velho já instalado aqui E a parabólica dá uma ampliada bem viu Ficou 40% aqui No 3G Aí na parabólica foi pra 60, 65 ficou auxiliando 62 Mas ficou só o luxo Montar aí, pode montar com a parabólica aqui dá certo Só o ouro E é isso aí galera Olha o ajudante ali aqui, não tá claro É isso aí pessoal Por isso que não tá tendo as postagens dos vídeos aí Que a correria é louca E a paisagem também é louca viu Você é louco A gente passa em cada lugar bonito aí meu irmão Acho que eu vou começar a filmar de novo esse trem E lá vem um aguinhando aí que o velho Você é louco E aí ajudante, bora lá Pra casa Falouras Falouras Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.